Música 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 E é bem possível que muita gente, até graduado aqui, que estejam aqui hoje, não tenha nascido nessa época. Eu também não. Também não tinha nascido. E estava daqui, fui criada pelo mestre Miguel Machado, que aqui está. Por favor, uma toma de volta. O mestre Miguel esteve aqui primeiro em 1970, depois voltou a São Paulo e retornou definitivamente em 1975. E em 1978, o mestre juntamente com outros mestres ali de São Paulo, na capital, criaram o grupo Cativeiro Capoeira. E aí, aqui em Ribeirão Preto, tiveram vários protagonistas, né? Mestre Monteiro, que Deus o tenha, mestre Gilberto, Swing, mestre Mateus, que Deus o tenha. Por enquanto, já estou falando que já estão fazendo roda em outros lugares, em outros lugares. Mestre Céu, porque, sim, Céu é aqui, também. Mestre Lambrita, e depois, mestre Monteiro, teve vários professores, né? Pai do Pirulito, né? O mestre Chulinho. Eu, aqui, não anotei no papel. Eu gosto de anotar no papel, porque a memória, ela está parada. Então, eu não vou ficar falando aqui o nome das pessoas, né? O nome, né? De todo mundo. Eu só gostaria aqui de dar a palavra para o mestre Miguel, para ele estar falando alguma coisa aqui para a gente. E eu gostaria que vocês gostassem um pouco de atenção aí, pessoal. Abre mais um pouquinho, hein? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas. O que é que o Cativeiro surgiu, é que o Cativeiro surgiu, é que o Código, é que o Código é complicado, pai. A questão da ditadura militar, depois entrou a política de Campego. Nessa política entrou também, entrou uma política desportiva, que era capoeira vinculada ao esporte ou sistema corporal do país então como o futebol também sofreu muito com isso a capoeira também sofreu e aí nós criamos o grupo cativeiro aqui em Ribeirão Preto eu tinha chegado da Bahia nesse momento e alguns outros capoeiristas também em São Paulo criamos o grupo cativeiro mas o grupo cativeiro é para não ser cativo de ninguém a ideia era essa aí e continua desculpa, então até hoje no Brasil a gente sofre o resquício muito grande dessa ditadura militar para os pretos pior ainda foi muito pior a gente sabe que no país tem um racismo muito grande por exemplo, essas questões não poderiam ser faladas numa praça dessa as questões políticas questões raciais então o grupo cativeiro absorveu essas coisas aí e retomou isso aí e aqui nós tivemos muito o pessoal dos viagens família Bonini que eram milionárias aí na época em que Ribeirão Preto era a capital do café em que tinha também desenvolvido a questão do coronelismo disso aí aqui mesmo nesse bar ali no pinguim tinha o pinguim 1 agora é o pinguim 2 lá nesse pinguim 1 eles estavam no final de semana lá tomando um sope e esses coronéis lá na outra mesa estavam convidando a menina uma namorada que tinha pra sentar lá na mesa uma palestra eu me levantei depois de tantos minutos que estavam fazendo isso pra sentir tudo de magismo eu fui lá e chamei ele olha o que que tá acontecendo ele se levantou um pouco deu uma viva ativa deu uma cabeçada nele ele caiu lá por cima da mesa aí os garçons de velho que eles me conheciam eles falaram eles dizem que os caras é o coronel coronel fã e cuidado que eles vão chamar a polícia então eu também saí antes disso aí da polícia chegar então eu quero dizer isso que era difícil trabalhar com a cultura popular a cultura preta porque o racismo até hoje continua muito grande no Brasil então naquele período era muito forte eu preto baiano nordestino era muito difícil você superar isso eu saia de academia aqui na saudade marinho vinha aqui comia um lanche um chistudo tomava suco meia noite ia pra casa e dormia na academia então foi uma época difícil muito difícil terminei essa universidade fiz uma outra universidade mudei daqui fui lá pra São Paulo pra estudar na universidade também fazer transferência de curso sei que era muito difícil eu sozinho jovem naquela época 20 anos essa questão do racismo racial é complicada que até hoje a gente está discutindo isso e vai discutir mais ainda porque é uma coisa simples que é no Brasil no mundo eu estive em Paris na França umas 4 vezes e lá você vê a questão racial onde que surgiu o ser humano o Lula fez um projeto bonito que era botar essa disciplina melanina ensino médio por que que vem dessa cor porque sai essa cor vermelha então ele só ele diz tudo que vai sair então você vai estudar a melanina do corpo da gente é preta mesmo Jesus Cristo 2.500 anos preto no lugar que ele nasceu também principalmente preto então existe preto preto e depois então é muito difícil trabalhar com a cultura preta no Brasil hoje em dia de 30 anos para cá as mulheres sofreram muito por isso também por que ele só não vê tantas mulheres na capoeira ou então tá faltando também professores de capoeira tá, tá, tá fácil isso passou uma edição porque a melanina é responsável pela pigmentação da terra e depois vai ficando então nós estamos no impacto de novo católica muito grande muito forte o sistema mais racista que tem no mundo puxou o que ele desqualifica escraviza recentemente eu sou inferior ao crítico que me ocorre na verdade eu tive essa complexidade por muito tempo só botando isso nas escolas melanina como disciplina para discutir isso o Lula botou isso arqueologia não, não tem só não tem só então parou não foi então se falando de desenvolver isso agora não tem só mas isso não é o pai também não é a mãe que é responsável por essa criança e essa criança tem que ter aqui um apoio técnico um apoio técnico é um pedagogo um psicólogo vai falar sobre isso porque esse complexo de inferioridade vai desenvolvendo nas crianças as meninas por exemplo não podem praticar esse esporte não pode aqui porque é moleque não é porque é mulher você não tem respeito não, rapaz é mulher sim deixa pra lá não dá pra dar muito ouvido pra esse coisa não que é então são questões que tem que ser discutidas isso nas escolas na família porque não pode porque é coisa preta mas é um período que toda a criança está o corpo em formação como é que vai impedir de fazer esporte como que a menina vai ficar igual a ser um homem uma mulher e um homem tudo igual se não conhece seu corpo ainda e também já fica grávida 15 anos até gravidez precoce e aí vai ser problema todo no Brasil principalmente que é um país que está em desenvolvimento então precisa falar isso porque eu sofri muita questão racial aqui esse pinguim 2 que hoje seria o 2 e lá no pinguim 1 aqui e lá no pinguim 2 é questão racial você andar aqui nessa praça é difícil não estava mais assustado as crianças pobres maioria pretas e que essa questão de preto como é que vai entender isso preto e branco estudando arqueologia é responsável pela pigmentação da pele então Jesus Cristo nunca foi branco não pode ser não é não existe Deus que tudo saiu da raça preta isso em qualquer país do mundo que você vai você vai ouvir isso aí isso é consciência agora o que acontece é o seguinte o povo diferente o povo preto é essa consciência e quando eles saem da África eles sabem de onde vêm para onde vão a gente não sabe a gente há 500 anos fica na mão desses pastores aí na vida entendeu? então era mais ou menos isso aí mas eu marcado não estou marcando aqui com a hoje nós temos o privilégio de ter alunos que vêm na sua adolescência o mestre Paulo Cabide com a sua esposa responsável por essa transformação que está tendo no mundo e aqui em Ribeirão bonito mundo principalmente onde eu iniciei com a capoeira um trabalho aqui então eu dei muitas aulas lá ali é só Daniel Marinho nesse SESC tinha um japonês depois chegou o Jiu-Jitsu para entrar na academia para desafiar eu tinha um moleque de 20 anos eles subiram porque eu fui o Pedro o Paulo o Paraná eu cheguei em São Paulo em São Paulo no final de semana eu fui batizado quando eu cheguei o Paulo o Paraná me mostrou esse jornal o Jiu-Jitsu dizendo que não daria capoeira não daria 5 minutos aí eu falei me deu esse jornal aí me deu o jornal eu fui aqui tinha o jornal A Cidade aqui atrás aí eu fui aí no jornal A Cidade e fiz outra entrevista dizendo que respeito qualquer tipo de luto luta respeitei em que eu não me assustava não ele falou 5 minutos mas eu acho que é muito mais que 5 minutos conclusão eu fui lá com o Paulo o Paraná no jornal voltamos porque eu tinha que dar aula 6 horas aqui na São Gaia Marino e esses pessoal do Jiu-Jitsu foram lá eles ficavam aqui no final de semana em dia de sábado até essa hora 3, 4 eu acho que lá com 30 quilômetros todo mundo uniformizado eles é uma pressão psicológica então você ser baiano nordestino preto é problema é um problema agora o que eu quero dizer é o seguinte que a gente do grupo tenta desenvolver isso nas pessoas consciência maior se não tiver consciência não adianta tem muitos escravos um carro urbano muitos um carrão de 100 mil 200 mil um carro não quer dizer nada isso aí são os escravos do sistema capitalista consumista e essas pessoas se matam cedo também existe uma violência doméstica também filho matando pai pai matando filho por causa de quê? do dinheiro do carro do consumismo eu não tenho consciência de respeito pelo pai mais pela mãe também não mas tudo isso é fusão de um sistema capitalista consistente no inglês o inglês que criou o sistema capitalista tudo é o dinheiro é o mundo muito dinheiro e meu carro é melhor que o seu minha moto é melhor mas na grande maioria as pessoas não estão felizes consigo o pai e a mãe não estavam felizes então na capoeira precisava discutir mais essas coisas no sistema social cultural discutir histórico a gente saber de onde vem para onde vai o africano anda pelo mundo todo se não vir nunca vi uma jovem africana um jovem africano reclamando e do pedindo esmola para alguém mas eu vou fazer o seguinte dá para fazer realmente um livro pelo que eu vivi nesse tempo de capoeira eu fui campeão paulista campeão brasileiro fui bicampeão campeão internacional campeão mundial então quero dizer isso para os jovens pretos que é por aí tem que estudar tem que treinar capoeira e estudar a menina preta a mulher preta tem que estudar para desenvolver o que é igualdade com o homem você não vai ficar sempre dando dependência do homem então é isso aí valeu obrigado a gente não vai alongar muito aqui não mas como eu disse desde 1970 que a capoeira está aqui e nós temos vários representantes daquela época vários não poucos estamos aqui o mestre Maé o mestre Ganso por favor uma palavra bem rápida só para resumir mais como eu e o Maé não estamos gênios o que ele falar gosta de baixo beleza legal até uma boa tarde pessoal boa tarde é o seguinte é uma honra imensa ter aqui o Miguel nosso mestre é uma honra também estar aqui ao lado do Capite que realmente segurou essa onda eu tive que correr estudar trabalhar já me afastei um pouco da capoeira mas ela está no meu coração estou voltando voltando com força para ajudar a dar continuidade nessa nossa cultura muito linda e muito forte tá um grande abraço para todos é isso aí pessoal é a capoeira fazendo bem para as pessoas e de 1978 para cá também tiveram vários protagonistas né mestre fumaça que está ali o senhor do Rompim então pessoal a gente tem bastante coisas para conversar aí mas no momento vamos dar continuidade da roda fazer mais uns 5 minutos aí tá certo beleza obrigado acho que ela é meia a vida obrigado Obrigado.